Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia no CSGO.net. Estamos hoje aqui com 100 dolinhos, manos. E manos, hoje eu vou trazer um vídeo pra você diferenciado. Hoje a gente vai gastar 100 dólares na caixa a Win 5 e 7. E vamos ver se dá profit. Eu gosto bastante dessa caixa, porque ela... Pra mim, ela é mais fácil de ganhar do que a Win Blaze. E a skin que pode vir a 5 e 7, ela pode vir 14 dólares. Então, tipo, muito lido que aconteceu de eu depositar na minha outra conta, tá ripado, abrir uma dela e recuperar, tá ligado? Então bora lá. Vamos abrir aqui 100 dolinhos. E no final temos que ter mais do que 100. Vai dar pra abrir exatamente mais ou menos 95 caixas dela, beleza? Exatamente, mais ou menos, ficou nice. 5 e 7, ela pode vir de 13 a... Ah, se não me engano, é de 13 e a 40 dólares. Não sei se ela tem mais cara que isso. Ih, até agora nada. Começando meio ruim. Começando meio ruim. Começando meio ruim. Caraca, mano, não pegamos nenhuma ainda, guys, que isso, velho? O que acontece? Pegamos uma, God, mas veio 14 dólares, não tá muito bom, não, vou falar pra vocês. Eita, celular, calma aí, rapidão. Voltei, pessoal, pegamos mais uma, então, né, cara? Não, pegamos uma, na verdade, e vamos lá. Pegamos uma, e estamos no 3.020 dólares até por enquanto, cara. Beleza, vamos pegar pelo menos, mano, pra gente sair, vamos dizer que cada uma custa 14 dólares. Pra gente sair no Profit, no Profit mesmo, a gente teria que pegar ali pelo menos 8, pra sair no Profit, beleza? Então, vamos sair ali com os 110 dólares. Então, é meio complicado, velho. Não sei se... Se é a melhor dessa win, mas eu gosto dela pra abrir uma, duas. Só que isso aqui que eu tô fazendo, eu tô arriscando muita grana nela. Não é tão recomendado, tá? Já deixando avisado pra vocês. Eu tô abrindo o leito, foi rápido. E aí 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 Mais uma Só que, mano, a gente tá no prejuízo demais, guys. Mais uma E a gente tá no prejuízo que, meu Deus do céu, vou falar pra vocês. Eu tô começando a ficar preocupado. Eu tenho que começar a vir uma, duas agora até o final pra gente ficar no Profit, cara. Tem que vir mais, pelo menos, aí, nesses 30 docking, tem que ir mais cinco, pelo menos. Ó Cadê o ruim? Bora lá, bora lá. Manda mais quatro, a gente vai quatro. Humildinho, vem duas em uma abertura. Três. O problema dessa caixa é que, tipo, a gente recebe meio um centavo. É diferente da Blaze. A Blaze, a Desert, ela paga, tipo, 70, 80% do valor da caixa. Até, até paga, dependendo do estado dela, pode pagar a caixa. Essa daqui não, você perde 100% do valor, tá ligado? Algumas vêm 34 centavos, a maioria vêm 3 centavos. Então esse é o problema dessa caixa, eu acho. Mas é mais fácil ganhar que a Blaze, porque a skin é mais barata, né? Só que eu acho que entre, entre, questão de risco e recompensa, eu acho que a Blaze compensa muito mais. Felizmente, ela tá fora do ar, por causa aqui, a Blaze é uma skin que é difícil de ter, né, mano? Disponível, cara? É muito cara. Normalmente, a Blaze tá subindo do mercado. Ela tá subindo muito do preço, velho. É, guys. Vamos tomar no final. E eu acho que a gente saiu do prejuízo, velho. A não ser que venha 4 skin, 4 5-7 a bola, a gente saiu do prejuízo. Infelizmente, de 100 dólares, fizemos 37. Então, não. Não compensou abrir essa caixa win, cara. Mas, pelo menos, tentamos, né, cara? Fiquei uma risca no petisca. Se eu não tentar, eu nunca ia saber se compensava ou não, né? Então, é isso, cara. E se eu recomendo, se você puder postar aqui, abrir uma dessa caixa aqui, se você é sortudo, abre umazinha, velho. Tenta abrir umazinha aqui e é... Vai que você dropa uma, cara. Abre umazinha, vai que você dropa, tá ligado? Você chegou aqui, depositou, sei lá, 3 dólares. Aí, você não sabe o que abrir, tenta umazinha dela. Se eu dropar, você já sai do site já com 14. Ou, se você der muita sorte, pode chegar até 40, tá ligado? Abre umazinha aqui. Se você der sorte, igual já aconteceu comigo, já aconteceu com outros inscritos aí, você pode sair com uma grana boa do site já. Mas, se fosse, a chance de dar azar é maior. Mas, é aquilo, que não arrisca no petisca. Então, é isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. É nóis, valeu, falou, fui. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.